Música Elas são delicadas e cuidam bem da beleza. Uma vaidade natural que é deixada de lado quando elas entram em campo. Não, todas aqui continuam sendo moças, bonitas e não afetam em nada. E o esporte deixa a gente bem livre para ser do jeito que a gente é. O nosso time pelo menos é bem tranquilo. O contato é inevitável. O futebol americano, que é visto como uma modalidade esportiva praticada apenas por homens, tem caído no gosto das mulheres. Tanto que o Amazonas possui três equipes. O Manaus Cavalier é uma delas. O time, que também tem uma equipe masculina, se destacou justamente por causa das mulheres. A inserção das mulheres no futebol americano está aumentando a cada dia. É um esporte que está crescendo de forma absurda no Brasil todo. E o Manaus não está deixando para trás. As mulheres estão começando a acompanhar cada vez mais o futebol americano. Está se tornando algo mais corriqueiro a presença delas. O time, que respira vaidade, começou 2018 com o pé direito. Em janeiro, conquistou o torneio regional realizado em Roraima e agora se prepara para os próximos desafios da temporada. São duas horas de treinos, três vezes na semana. Esse período agora a gente vai estar bem no físico, né? Fazendo a parte do físico, até porque entraram novas meninas. E para parar uma jogada é tirar a flag, é tirar a fitinha do lado. Então, não tem tanto contato. É bem mais fácil para uma pessoa que está procurando entrar nesse esporte e não se machucar tanto. Ou seja, a mulher tem espaço, sim. Com certeza. Totalmente espaço aí no futebol americano, se quiser conhecer. Vem que é muito interessante. Em março, o Manaus Cavalier disputa a seletiva e em junho participa do maior desafio da temporada, o regional de futebol americano, que vai reunir as melhores equipes da região norte do Brasil. Agora é contar que os treinos passem a resultar em entrosamento e que a beleza possa se transformar em força e resultar em vitórias. Valeu, valeu, valeu!